Ouvimos falar muitas vezes de crescimento, 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 crescimento. Até quando é que a iniciativa liberal defende que tem de ser este crescimento para a sustentabilidade? O ambiente não se resolve indo nos colar ali no IC2 ou a tirar a polpa de tomate a 4. Bem, não são só estas duas opções. O ambiente é algo que nós devemos preservar para nós, para os nossos filhos, para os nossos descendentes. Agora, a solução para isso não é revertendo o crescimento económico voltando à Etade Média, não é diminuindo a base populacional, a solução é tecnologia. Não vamos ser nós que vamos resolver o problema do mundo do ambiente, não é? Vão ser as grandes potências industriais, é a Índia, é a China, é os Estados Unidos, é a Rússia. E uma coisa é nós dizermos aqui, bom, vamos se calhar comer menos carne, que tem todo aquele efeito nefasto, a questão do metano, que as vacas libertam, enfim. Na partida em Portugal nós conseguimos acomodar isso. E nos países que ainda estão em desenvolvimento e em que no limite isso poderia pôr muita gente à frente. Claro, mas pensei que estamos a fazer as legislativas e não de... Portanto, ninguém olha para uma fábrica carregada de frangos em que eles mal se mexem e portanto aquilo é engorda, pó, abate. Aquilo é desumano. Ninguém olha para aquilo com orgulho. Agora, a questão é, se nós acabássemos com isso, o que é que aconteceria a seguir? É o engenho humano que vai ajudar a resolver estes problemas. Há muitos outros fatores que influenciaram crises, como a crise da habitação na Irlanda, mas em que, basicamente, o que aconteceu foi, por termos uma quantidade astronómica de empresas a mudar-se para a Irlanda devido à carga fiscal baixa, um trabalho que foi muito bem feito, depois faltou uma série de medidas de compensação e, nomeadamente, os locais e os estudantes ficaram sem habitação. Portanto, agravou a crise da habitação. Qual é que é a proposta da iniciativa liberal? Sim, a Irlanda, nos anos 20 e nos anos 30, imigrava grandes vagas de imigração para os Estados Unidos, comiam batatas e pouco mais. O que é que eles conseguiram? Atrair muitas empresas. E é trabalho qualificado, não são helpdesks. A minha única questão é, como é que vamos resolver o tema do social? Porque, ao atrairmos essas empresas para Portugal, vamos trazer pessoas que vão, provavelmente, agravar a crise da habitação. O que é que fazemos em relação a isso? Aumentamos as cotas, o número de portugueses que estão a trabalhar nessas grandes empresas? Eu, cotas, confesso que tenho sempre aqui alguma reticência. Conheço muitas empresas que vêm para Portugal precisamente porque é uma pool de talento, tem gente muito qualificada. E eu acho que um português a concorrer com outros estrangeiros numa empresa cara não ficaria atrás, pelo contrário. Querem a redução do número de ministérios? E até aí tudo bem, mas e as funções que são distritas a certos ministérios? Para quais irão? Há aqui uma posição de princípio, que é nós não subscrevemos a ideia de que ter um ministério por si só resolve problemas. Aliás, basta ver que agora temos o Ministério da Habitação e aquilo que saiu do Ministério da Habitação não resolveu problema absolutamente nenhum, só agravou o problema. Se nós tivermos ministérios que estão focados naquilo que são as funções essenciais do Estado e depois podem ter uma Secretaria de Estado, não é? Por exemplo, o Ministério da Habitação pode ser uma Secretaria de Estado. Depois, em cima disto, uma questão, essa sim, de modelo organizativo do Estado, que é a ideia de centralização. Nós temos uma visão clara de que o poder deve estar próximo das pessoas, há mais responsabilização se isso acontecer. Não faz qualquer sentido, por exemplo, que o município não possa escolher o horário de funcionamento dos seus próprios centros de saúde. Ou não possa decidir que valências é que funcionam naquele centro de saúde, porque o município conhece muito melhor a realidade das suas populações do que há alguns aqui no Ministério da Saúde. Mas tantos estudos que dizem que o poder local, o poder que é direcionado ao poder local, aumenta a corrupção, aumenta o número de organismos, aumenta o número de pessoas que lá estão, aumenta o número de despesas, como é que transferir para o poder local, tira a corrupção? Não tira a corrupção, mas quando nós olhamos para os grandes casos, para os grandes casos, aqueles que custaram mesmo muito dinheiro aos contribuintes portugueses, onde é que eles estavam? Ou seja, se nós somarmos esses casos todos, distribuídos pelos 308 municípios do país, isso ainda é inferior a todos os casos que afetaram diretamente o Estado Central. Por outro lado, há aqui um outro ponto muito importante, que é a questão da responsabilização. Ou seja, não pode ser apenas transferir dinheiro para os municípios, há aqui um fator muito importante que é preciso introduzir, porque existe, por exemplo, nos Estados Unidos e em outros países, que é, se um município tomar mais decisões, e, enfim, seja por corrupção, seja porque tomou mais decisões, fez mais investimentos, então tem de ser os munícipes daquele município a arcar com as consequências, e não o Estado Central. E isso é absolutamente fundamental. Há cidades nos Estados Unidos que não há falência. A Iniciativa Liberal propõe, no seu programa, que o investimento seja feito por aluno e que, portanto, qualquer aluno neste país possa escolher em que escola é que quer estudar, não é? Os pais, neste caso. Como é que a escola escolhe que alunos é que quer ter? Porque a minha questão é, se as escolas privadas vão querer receber todos os alunos? Uma escola que queira estar ao abrigo deste programa não pode escolher, portanto, no limite seria aleatório. Escolhe o Estado ou não é aleatório? Escolhe o Estado, não. Seria mesmo um mecanismo aleatório. Seria, enfim, random. Um mecanismo aleatório. E vocês dirão, bom, mas esta aleatoriedade é um bocado estranha. E a questão que eu vos devolvo é, mas não será mais justa do que o sistema atual, em que uma pessoa fica condenada ao cito onde nasce? Agora, a nossa proposta é muito mais do que isto. Nós achamos, por exemplo, que as escolas têm de ser capazes de poder, uma vez mais, centralização. Construir o seu projeto educativo. Ninguém conhece melhor a qualidade dos seus docentes do que quem está lá, do que os diretores daquela escola. Isto para nós é muito importante. E, sobretudo, mais importante também, que é a possibilidade de dar, de criar alguma concorrência entre escolas. Ou seja, para a escola, para o sistema ter um incentivo a melhorar, tem de haver aqui um desincentivo quando as coisas correm mal. E, portanto, se a escola perder financiamento quando não presta um bom serviço à comunidade, quando não está a prestar um bom serviço educativo, isso é um grande incentivo a melhorar. E, neste momento, isso não é dito. Legenda Adriana Zanotto